Aquela porta aberta foi eu quem fechei A velha amizade foi eu quem tirei O relacionamento que você perdeu Doeu, eu sei, fui eu A oração que eu decidi não responder É que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder Até a sua madre que encerrou fui eu Doeu, eu sei, sofreu Doeu, eu sei, sofreu Mas o silêncio eu decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Que tudo aquilo que não entendeu Fui eu, fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Sei que sofreu, não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Mas o silêncio eu decidi quebrar Mas o silêncio eu decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Que tudo aquilo que não entendeu Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu, não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Ah Um tempo novo irá chegar Tu vai superar tudo o que viveu em Deus Em Deus Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu em Deus Deus em Deus Em Deus Foi livramento Fui eu Fui eu te guardando Sei que sofreu, não entendeu Estava te ensinando Estava te ensinando Tchau 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 Tchau